Apu, Sayá, canudo de Sayá, Apu, Sayá... Aô, gente, vocês estão aqui? Ai, meu Deus do céu, eu tava aqui dançando a música do Apu Sayá no banho. E oi, gente, pra quem não me conhece, sou doido, beijo, queijo. E eu estou de volta pra cumprir desafios no Broke Heavy, aqui no Broke dos Broke. E o primeiro desafio aqui, então, já é da Luiz e Sampaio. Ir na casa da vizinha e pedir pra usar o banheiro e dizer que entupiu o vaso sanitário. Gente, olha só o que esse povo me faz eu passar. Minha nossa, já tá entardecendo aqui, mas eu vou achar a casa de alguém pra eu passar essa vergonha. Que não é nem no crédito, nem no débito, é de graça mesmo. Gente, olha só o que eu encontrei aqui, a Barbie. Meu Deus do céu, o tamanho disso aqui, uma boneca Barbie do nada. Gente, eu tô com um pouco de medo, eu vou fugir disso aqui, hein. Meu Deus, que negócio estranho, pelo amor de Deus. Gente, onde é que eu vou achar uma casa de alguém? Será que essa pessoa fala português? Gente, não tem ninguém aqui, deixa eu tocar a campanha. Alguém, alguém, dá uma... Oi! Gente, não tem ninguém ali, não. E aqui, será que tem aqui, ó, gatinho, o nome da pessoa, provavelmente. Ó, a menina tá gravando ali, eu vou bater. Moça, moça, por favor, é urgente. Preciso ir do banheiro. Gente, por favor, será que ela vai me emprestar? Moça, eu tô aqui com uma dor de barriga. É mesmo, é? Aqui ela abriu. Gente, olha só, ela tá gravando aqui, será que ela é brogueira? Gente, onde é que é o banheiro aqui? Será que é aqui? Ah, é aqui, pelo visto. Eu vou entrar aqui, moça. Acho que não tem nem como ligar a luz. Eu tô com um pouco de medo aqui, mas tudo bem. Ai, gente, vou soltar um pouquinho. Ai, meu Deus, que fedor, gente. Acho que deu bom, só que deu um problema, né? Moça, eu entupi o vaso. Gente do céu, acho que agora ela vai me expulsar da casa dela. Meu Deus do céu, olha aqui a situação, moça. Eu não quero nem ver, isso aqui tá fedido demais. Quer saber? Eu vou sair de fininho e ela não vai nunca saber o que aconteceu. Consegui, gente, consegui. Eu acho que ela ficou um pouco brava comigo, porque ela tá lá na porta me olhando. Mas tudo bem, vamos sair daqui antes que aconteça mais coisa, gente. É cada desafio que vocês me mandam. Mas o próximo aqui é datanasha.natasha.fc Desafio ET2 das fantasiadas de Grimace, sei lá, falar o nome desse bicho roxo. E perguntar pra alguém, você pegou meus shakes? Gente, eu vou ter que virar o bicho roxo mesmo? Tá bom, eu vou lá. Gente, são 4 da manhã e eu tô aqui vestido de Grimace, Grimace, sei lá. O que vocês acharam? Olha só, eu fiquei bem roxo aqui. Eu tô meio bugado, talvez, mas tudo bem. Vamos achar a nossa vítima aqui. Esse menino aqui, ó. Gente, ele tem até barara no pescoço. Moço! Ele deve ser da polícia ou não? Ele tem cara de ladrão, gente. Vocês acham que ele é da polícia ou do ladrão? Eu não sei. Eita que eu roubei a moto dele. Eu não quero nem saber. Vou embora, tchau. Olha, a menina tem um bug. Gente, agora que eu tenho uma moto, eu vou achar alguém pra cumprir o desafio, que eu ainda não cumpri, né? Que eu tenho que falar pra alguém que se pegou os meus milkshakes. Essa menina aqui, ó. Deixa eu ver ela. Menina, você roubou meus shakes? Ela não expressou nenhuma fala ali. Eu vou embora, tchau. Gente, cadê? Eu preciso de alguém. Calma, ela falou alguma coisa. Ela falou alguma coisa. Aqui, não. Roubou sim. Eu vi. Eu vou te abduzir. Gente, eu não sei nem escrever abduzir, mas eu vou abduzir. Gente, eu vou levá-la embora. Não quer nem saber. Ela roubou meus milkshakes. Agora ela vai ter que ir comigo. Sobe aqui. Vem. Isso que acontece com quem rouba meus milkshakes. Vai ter que ir comigo e cumprir desafio, hein? Eu não roubei, não, seu chato. Chato é o seu nome. Ai, que palhaçada. Aqui, ó, ela tá querendo brigar comigo. Gente, eu não tô gostando dessa história, não. Até começou a chover. Eu vou embora. Eu não quero nem saber. Tô revoltado que ela roubou o meu milkshake. Tchau. Meu Deus. Gente, o próximo desafio é da I e Monique. Cantar uma música e falar para as pessoas completarem a música. Vai ser você mesmo. Vou dizer para essa menina. Complete a música. A Pusayá. Vamos ver se ela sabe. Vai, menina. Eu vou até dançar aqui. A Pusayá. Será que ela sabe, gente? Ela não sabe, gente. Mas ela tá dançando. Vamos tentar outra. Agora o nosso quadro. Moça, você conhece a Na Castela? Se você não conhece a Na Castela, eu vou ficar muito chateado com você, hein? É impossível não conhecer a Na Castela. Agora o nosso quadro. Gente, acho que ela não sabe nada. Vamos tentar essa menina aqui. Complete a música. Se eu gosto de batata. Olha, se ela não soubesse aqui, eu vou ficar muito chateado. Quem que não conhece, sabe que eu gosto de batata. Vem comer batata. Ela já conhece. Isso aí sabe o que é a música? Vamos dançar aqui. Eu gosto de batata. Vem comer batata. Obrigada por ajudar no desafio. Sua sofá é uma paparazzi, gente. Aqui que linda. Um beijo. E um queijo. Amei. Um beijo e o queijo pra Larinha, gente. Agora vamos pro próximo desafio. Gente, o próximo desafio é da Laura. E ela disse pra lacrar nas pessoas. Eita, gente, que eu vou ter que brigar, mas não façam isso. E eu já sei quem vão ser minhas vítimas. Essa aqui, ó. Vou dizer oi. Gente, infelizmente eu vou ter que falar mal delas pra gente causar uma briga aqui. Nossa, seu cabelo é feio. E você que nem tem. Eu não acredito que você tá falando pelo ou menos, minha careca é brilhante. E o seu é olhosidade. Eu, hein. A minha careca é de milhões. Quem é você pra falar da minha careca? Eu acho que eu tô me dando meio que mal. O que a outra tá falando? Gema de ovo. E você, elfo do Paraguai. Ih, ficou com medo e vai embora. Quer saber? Eu vou te dar um lacre. Agora é o grande momento. Nas costas fala, Nana, vai aqui, vai pegar, pega. Tento te levar a sério, mas é sério, não consigo. Você é um tang, mano, mas ainda é um suco de pozinho. Gente, eu vou embora daqui. Ai, meu Deus do céu. Eu tô sendo derrubado aqui. Socorro, tô no chão. Gente, eu acho que essa treta aqui, quem perdeu fui eu. Mas o que vocês acham? Eu tentei dar o meu lacre aqui. Pelo menos, eu cumpri o desafio. Lembrando que se forem escritas, um beijo e um queijo é só uma brincadeira e um desafio. Tens são todos lindos e maravilhosos. Gente, estou aqui em Outro Broke Heavy já, porque o próximo desafio é da Nicole. Entra na casa de alguém e finge ser amigo da pessoa. Eu vou vir aqui nessa casa da Naomi. Será que ela fala português? Eu acho que falo. E eu vou chegar. Oi, amiga. Quanto tempo. Vamos ver se ela vai falar alguma coisa. Que saudade. Ai, não. Como assim? Gente, que isso? Que palhaçada. Ai, não gostei, gente. Eu vou achar outra casa. Vamos tentar essa outra casa aqui, gente. Da Lívia. Será que a Lívia vai ser legal comigo? Vamos subir. Deixa eu preparar aqui. Lívia, amiga. Que saudade. Menina, oi, Lívia. Lívia, que oi. Meu Deus, gente. Ela tá com uma cara meio brava. Quanto tempo. Posso ficar aqui essa noite? Ai, meu Deus do céu. Será que ela vai confiar aqui? Eu vou até pegar uma comida porque a gente não chega na casa da pessoa sem uma coisa pra oferecer. Trouxe. Até salgadinho. Gente, a menina não tá entendendo nada. Ela disse até a Ali, ó. Somos best. Se conhece... Não conhece. Deve ser sua memória. Sim. Posso dormir na sua casa? Vamos ver se eu vou ganhar uma moradia hoje, gente. Dia do lixo. Que isso? Pode. Obrigada. Ai, gente. Vamos explorar a casa dela. Tem aqui um PC com fofinho... Vamos ser best. Vamos. A gente já era, gente. Mas ela tá com problema de esquecimento. No caso, ela nunca foi. Ó, entrou até um menino aqui. Como é que ela vai explicar que tem um ET morando na casa dela? Aí eu já não sei. Mas eu quero esse quarto aqui pra mim. Eu vou ficar aqui nessa cama e esse menino que lute. Porque agora quem mora aqui sou eu, entendeu? Pronto, gente. Estou deitada aqui na cama. Menino, sai daqui que essa cama é minha, hein? O que você tá pensando? Com licença. Meu Deus, o que é isso? Ele vai me carregar agora? Gente, eu tô sendo sequestrado. O que tá acontecendo? Esse menino vai me sequestrar. Polícia! Já chama a polícia, gente. Chegou uma outra menina aqui. Gente, me largou. Ele me largar. Socorro, gente do céu. Meu Deus, seus doidos. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar aqui com a minha best Lívia dançando. Antes que esse louco queira me sequestrar aqui, que vocês estão vendo quem tá louco. Mas é isso. Se inscreva no canal do Tanacha Franga, se você ainda não é inscrito. E se vocês quiserem que eu faça mais vídeos aqui... Ai, meu Deus do céu. De cumprir os desafios, é só deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com todos seus amigos, hein? Vamos chamar todo mundo pra ir pro canal Tanacha Franga. É isso. Um beijo, um queijo. Tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga no Instagram, arroba lojanatachapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico! Tchau! 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 Tchau!